Manchete, Carlos Jordi é um dos alvos da Operação Lesa Pátria. O deputado federal, Carlos Jordi, do PL pelo Rio de Janeiro, foi alvo de busca e apreensão da PF em endereços ligados a ele, tanto no Rio de Janeiro quanto no Distrito Federal. Essa ação faz parte da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que investiga atos ocorridos entre o fim de outubro de 2022 e janeiro de 2023, culminando no dia 8 de janeiro. O deputado se defendeu classificando as medidas como autoritárias e sem fundamento e sugere que elas têm o objetivo de perseguir e intimidar, especialmente considerando a proximidade das eleições municipais. Ele nega veementemente qualquer envolvimento nos atos antidemocráticos, afirmando nunca ter incentivado, apoiado ou concordado com tais ações. A Operação Lesa Pátria, autorizada pelo STF, busca esclarecer crimes como a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. Desde o início da operação, após a invasão da sede dos três poderes em Brasília, a PF já realizou centenas de prisões e buscas, apreendendo milhões de bens e de veículos. E aí, amigos, o que acharam da notícia? Deixe sua opinião. Perseguição contra o deputado Carlos Jordi, do PL. Faz sentido? Também compartilhe essa notícia nos grupos de WhatsApp. Um forte abraço e até a próxima manchete por aqui. Tchau, tchau.